Música Haverá uma ordem mundial religiosa? Muitos desenvolvem a ideia de que uma ordem mundial religiosa dominará o mundo, mas seria isso possível? Para tanto, devemos observar como se desenvolve a religião no mundo. A primeira pergunta é, o mundo está se tornando mais religioso? Se olharmos a China, temos um país que reduz o sistema religioso, desenvolvendo o conceito capitalista de trabalho, definindo que não é Deus que dá o sustento, e sim o trabalho de cada um com o auxílio do Estado. Mas esse sistema só ocorre na China? Em todo o mundo, o sistema de capital gerencia que o sustento e a vida sejam devido ao trabalho e ao Estado. Com isso, a religião no mundo vai perdendo seu significado real e sendo meramente um sistema cultural. O desenvolvimento de jogos eletrônicos baseados em culturas religiosas gerencia na mente das crianças que religião é meramente uma criação, semelhante aos jogos que os adultos brincaram quando criança. Esse tipo de pensamento vai dominando a cultura mundial e a vida vai se tornando ligado ao secular. Todas as culturas religiosas no mundo moderno vão perdendo sua força, tanto política quanto social. E o sistema social desenvolvido na atualidade está ligado aos prazeres da vida. Tentar imaginar qualquer reforço religioso no sistema mundial, cada vez mais laico, é gerenciar algo sem base analítica, pois analiticamente estamos caminhando para o mundo cada vez mais preocupado com a vontade humana. A existência de Deus vai sendo ignorada pelos homens, que pensam mais em viver suas vidas o mais prazerosamente possível. Segundo as Escrituras, o tempo do fim está ligado ao período de Noé. Assim lemos em Lucas 17, 26 a 29. Assim, como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre dos céus e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Todos estes versos não estão ligados a um fator religioso do povo, e sim a um fator libertino. Ou seja, a busca estava nos prazeres do homem e não em uma teologia de qualquer divindade. No período de Noé, zombavam do conceito religioso de Noé. E no período de Ló, a busca era a mesma que nos conceitos próximos do dilúvio. Quando olhamos para os pés da estátua, vemos um sistema de reino dividido e sem poder único. Assim, não poderia haver um sistema religioso dominante sobre o mundo. Fosse assim, o reino dos pés seria novamente o reino das pernas. Mas os pés são um reino dividido, o que podemos claramente ter que os religiosos serão ridicularizados como Noé. Ou correrão perigo se não se adaptarem aos costumes do local, como ocorreu com Ló. Por isso, vemos o verso em Revelações 18, 4. E assim está escrito. O que observamos nesse texto é a ligação de sair de um local para não participar dos pecados. O que gerencia a mesma ideia do período de Ló, em que fugiu de Sodoma para não ser destruído por causa dos pecados cometidos em Sodoma. Não se observa nesses textos um conceito de força religiosa, seja ela qual for. Normalmente se define em profecia que a prostituta é a igreja falsa, ou igreja que defende falsas doutrinas. Assim está escrito em Revelações 17, 6. A besta e os dez chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. A besta representa os poderes políticos. E os chifres, a força destes poderes políticos. A prostituta, a igreja profanada. Veja que os poderes políticos odeiam a igreja profanada. Leva ela à ruína e mostram seus erros e destroem o seu poder e pegam suas riquezas. Em um outro estudo, analisaremos detalhadamente esse verso. Mas, por enquanto, podemos claramente observar que não é um poder religioso que dominará ou dará ordens, e sim um poder político laico ligado aos prazeres. Portanto, no que vimos, não haverá uma ordem mundial religiosa, e sim um sistema cultural ligado à cultura das pessoas antes do dilúvio e às pessoas em Sodoma e Gomorra. Ligado principalmente à apostasia, seja ela em que religião for. E, de fato, o que vemos atualmente é claramente esse fato. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdassaude.com Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo. E, de fato, o que vemos hoje em dia,